Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Tende piedade de nós. Queria eleição. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Tende piedade de nós. Cristo, que intercedeis por nós, Junto do Pai, Tende piedade de nós. Queria eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, A vós nós imploramos, Criador, Com vossa paternal misericórdia, Guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedem-nos nesta vida, As nossas energias renovar, Na noite apavorosa a escuridão, Com vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta em ouvido as nossas preces, Ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, Que reina para sempre em vossa glória, Convosco e o Espírito de amor. Não escondais vossa face de mim, Porque em vós coloquei a esperança, Ó Senhor, escutai-me a prece, Ó meu Deus, atendei-me a súplica, Respondei-me, ó vós, Deus fiel, Escutai-me por vossa justiça, Não chameis vosso servo a juízo, Pois diante da vossa presença, Não é justo nenhum dos viventes, O inimigo persegue a minha alma, Ele esmaga no chão minha vida, E me faz habitante das trevas, Como aqueles que há muito morrerão, Já em mim o alento se extingue, O coração se comprime em meu peito, Eu me lembro dos dias de outrora, E repasso as vossas ações, Recordando os vossos prodígios, Para vós minhas mãos eu estendo, Minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta e sem água, Escutai-me depressa, Senhor, O Espírito em mim desfalece, Não escondeis vossa face de mim, Se o fizerdes já posso contar-me, Entre aqueles que descem a cova, Fazem-me cedo sentir vosso amor, Porque em vós coloquei a esperança, Porque em vós coloquei a esperança, Indicai-me o caminho a seguir, Pois a vós eu elevo a minha alma, Libertai-me dos meus inimigos, Porque sois meu refúgio, Senhor, Vossa vontade ensinai-me a cumprir, Porque sois o meu Deus e Senhor, Vosso Espírito bom me dirija, E me guie por terra bem plana, Por vosso nome e por vosso amor, Conservai e renovai minha vida, Pela vossa justiça e clemência, Arrancai a minha alma da angústia, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, Porque em vós coloquei a esperança, Sede sóbrios e vigilantes, O vosso adversário, o diabo, Rodeia como um leão a rugir, Procurando a quem devorar, Resistile firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, Eu entrego o meu Espírito, Senhor, em vossas mãos, Eu entrego o meu Espírito, Vós sois o Deus fiel, Que salvastes o nosso povo, Eu entrego o meu Espírito, Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito Santo, Senhor, em vossas mãos, Eu entrego o meu Espírito, Eu entrego o meu Espírito, Matai-nos também, quando dormimos, na frente vestir com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixe agora o nosso cérebro em paz, conforme o que te diz, ó Senhor. Pois nos olhos de a nossa salvação, me prepara-se onde a face das nações. Amém. 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 Matai-nos também, quando dormimos, nossa mente vestir com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Iluminai, Senhor, esta noite, e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza a vida. Mãe do Redentor Mãe do Redentor Mãe do Redentor Mãe do Redentor Mãe do Redentor